Eu vou ficar pra lá e pra cá, atrás de buceta Ficar pra lá e pra cá, atrás de buceta Doido, doido de balinha, eu não conseguia parar E aí me perguntaram, onde eu ia ficar, eu vou Eu vou ficar pra lá e pra cá, atrás de buceta Ficar pra lá e pra cá, atrás de buceta Doido, doido de balinha, eu não conseguia parar E aí me perguntaram, onde eu ia ficar, eu vou Eu vou ficar pra lá e pra cá, atrás de buceta Ficar pra lá e pra cá, atrás de buceta E aí novinho, eu tô querendo te falar O meu piro tá louco pra te devorar Devora sua perereca Devora sua perereca Devora sua perereca Não adianta correr A hora é essa Sex, sex, sex Sex, sex, com a aire Elas gostam de peru Elas gostam de maconha Seu, 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 seu Eu vou ficar pra lá e pra cá Atrás de buceta Ficar pra lá e pra cá Atrás de buceta Doido, doido de balinha Eu não conseguia parar E aí me perguntaram Onde eu ia ficar Eu vou Eu vou ficar pra lá e pra cá Atrás de buceta Ficar pra lá e pra cá Atrás de buceta Doido, doido de balinha Eu não conseguia parar E aí me perguntaram Onde eu ia ficar Eu vou ficar pra lá e pra cá, atrás de buceta Ficar pra lá e pra cá, atrás de buceta E aí novinho, eu tô querendo te falar O meu piro tá louco pra te devorar Devora sua perereca Devora sua perereca Devora sua perereca Não adianta correr, a hora é essa Sex, 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 sex Transcrição e Legendas Pedro Negri